Eu poderia fazer um mnemônico aqui para decorar isso daqui, mas tem coisas que não faz muito sentido você gastar tempo para decorar. Deixa para sua memória de longo prazo, coloca lá no ANC, ele vai fazer direitinho e você não precisa se preocupar muito. Então vamos lá, A ao cubo mais B ao cubo é igual a A mais B que multiplica A ao quadrado menos AB mais B ao quadrado. Aí eu estou recortando, colo lá com uma pergunta e a resposta eu coloco a resposta. Fala estudante, tudo bom? Então, nesse clipe eu te mostrei um pouco sobre se vale a pena ou não você criar toda uma técnica para tentar memorizar a parada e decorar, sendo que tem lá a curva do esquecimento para te auxiliar nisso. Então, olha só, eu criei um passo a passo para você colocar essa estratégia aqui na fase de memorização de fórmulas matemáticas. Você vai fazer um passo a passo bem claro e bem direcionando você mesmo para ir lá e já começar a utilizar em matemática, em física, em química e em outras matérias onde você precise memorizar essas fórmulas, ok? Então, se você quiser ter acesso a esse checklist, a esse passo a passo, tem aqui um link na descrição que você vai conseguir acessar e baixar esse passo a passo. Maravilha? Tchau! Tchau! Tchau!